Eu tô vendo ele daqui, graças a Deus que ele tá bem, graças a Deus que ele tá podendo falar comigo, como é o nome dele? Como é o nome dele? Júnior, ô Júnior, cadê Júnior? Júnior, Oliveira, eu quero te agradecer, meu irmão, por você se dispor, irmão, a falar com a gente, agradecer pela sua confiança no nosso trabalho, me dá Júnior Oliveira aqui, muito obrigado, viu Júnior, pela sua confiança, irmão, por você atender a nossa equipe. Ô Júnior, você tava lá na hora que caiu, em que local você tava ali e como foi que você reagiu, Júnior? Eu estava bem próximo, né, estava bem próximo do palco, com minhas colegas, coisa de segundos, coisa de momentos ali, eu saí, só dei uns passos e já foi que começou o destroço cair, né, aí eu já tinha escutado um estralo na parte de trás, mas ainda eu pensei que era a terceira coisa da minha cabeça, só por conta da chuva e por conta do som, né, que também tava ali, ia ter chuva dos instrumentos, mas a gente nunca ia imaginar que a estrutura ia cair, né, que ia desabalar em cima das pessoas que estavam ali aproveitando, que estavam fraternizando. Júnior, é, mais ou menos isso aconteceu, de que horas? É, vocês estavam, todo mundo tava animado, todo mundo dançando, que horas mais ou menos foi que veio de uma vez, e o povo começou a gritar e ia correr. Isso aconteceu mais ou menos, de que horas, Júnior? Era praticamente 10h55, praticamente 11h da noite, era nessa faixa etária aí, 10h55 por aí, foi na hora que realmente caiu tudo ali que desabou. Foi até uma hora cedo, né, é até cedo. Júnior, é, alguns amigos seus, Júnior, é, foram, é, lesados, atingidos ou foram hospitalizados, sabe dizer, Júnior? Algumas pessoas próximas, as pessoas que chavam comigo, que saíam diretamente, a hora que, que eu saí, né, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas alguns amigos próximos, tipo, se acidentaram também, mas graças a Deus não foi nada grave, só foi fechado de machucado na cabeça, porque machucou muito, né, fechando a coluna também, mas graças a Deus está tudo bem. Ô, Júnior, se foi a festa de quem, Júnior? Foi aniversário do cantor, é, fala aqui pra gente, pra quem está assistindo, foi de quem mesmo, Júnior? Gustavo Sagai. É, isso aí, gente boa. Um aniversário de Gustavo Sagai. É, Gustavo, exato, Gustavo, grande cantor, gente boa, né, ele não tem culpa, ele não tem culpa, ele alugou o espaço. Júnior, eu quero te agradecer, Júnior, graças a, né? Não teve culpa, né, porque foi algo momentâneo, né? Pois é. Em algum momento, isso é algo que a gente não imaginou, porque graças a Deus, de sorte, foi a estrutura do palco, o grid que segurou ali, né? Porque se eu tivesse o grid do palco, eu acho que a tragédia seria maior, entende? Tipo assim, porque ao nosso ver, estava chovendo muito, estava chovendo bastante, e quando chovia bastante, todas as pessoas corria, né, na caixa do local pra não se molhar. E toda vez que esquiava, as pessoas saiam e andavam, mas era de chão de chão de chuva, aí o povo se reunia ali, pra não querer se molhar, né? Mas se não fosse o grid, eu acho que a tragédia seria maior. Então, Júnior, muito obrigado, meu irmão, graças a Deus você tá aí pra contar a história, que Deus te abençoe a tu e a tua família, e muito obrigado por atender a nossa equipe, meu irmão. Qualquer demanda que é pra gente tomar um cafezinho junto e comemorar, você tá bem, viu? Olha, um abraço, Júnior. Lima me chama nesse momento, Lima me chama nesse momento mais uma vez.